Além da tradicional divisão regional do Brasil feita pelo IBGE, existem outras formas não oficiais de regionalizar o território, como os quatro Brasis, do geógrafo brasileiro Milton Santos. Nela, o autor leva em consideração as desigualdades econômicas, sociais e educacionais do país. Organizada a partir de critérios relativos ao meio técnico, científico e informacional, a proposta divide o território em quatro regiões, com realidades socioculturais semelhantes, a região Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região Concentrada.